Mirando arma, a polícia empurrando o bebê, pegando bitoneira dos outros Pega a Lara, qualquer coisinha e manda de Valera pra lá, tá? Tu tá solinha ali, né? A gente se tranca ali, gente, ele disse que vai quebrar aquelas duas casas, a gente se tranca ali Vai quebrar nada A gente vai ter que fazer uma barricada ali Só vamos manter cuidado com o que a gente fala Vai quebrar o motor, puta puta As caras filmadas dentro de casa é fácil A gueixa lá, ó Filma dois toques, vira para, mostra os trabalhadores que são Filma do lado da janela Ah, mãe, agora eu entendi porque que ele viu o cara ficou no caro Olha no grupo aí, ó, estão filmando tudo dentro de casa, vem de sair para a rua Ah, tem vidro de rua Tchau, pai, agora eu entendi Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Desumano, desumano isso. Famílias com criança, isso é desumano. Desumano, 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 desumano.